E olha, em Presidente Prudente, a manhã dessa quinta-feira foi marcada por uma missa em celebração a Corpus Christi. Os fiéis acordaram cedo e enfrentaram o friozinho do comecinho da manhã com o único objetivo, agradecer. Os fiéis se reuniram em frente à Catedral de São Sebastião, em Prudente. Centenas de pessoas em busca de renovação da fé. É reviver mais um pouco de Cristo, né? Mais um pouco, a gente revive ele todos os dias, mas nunca é o suficiente. Para mim, significa o corpo e o sangue de Cristo na nossa vida. Agradecer sempre, né? Os católicos celebraram Corpus Christi espalhados também pela Avenida Coronel Marcondes, em frente à Catedral. Sentados nas muretas da praça, ajoelhados nos momentos de oração. Aproveitando o sol agradável da manhã, de vento gelado, para agradecer, como esse casal. Expressar a nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Que Cristo se fez cordeiro imolado por nós, nos oferecendo o seu corpo e o seu sangue como alimento para nos sustentar. Agradecer a Deus todos os dias. Muito importante a Santa Missa, levantar a sede e estar aqui agradecendo a Deus. Ao fim da missa, comandada pelo Bispo Dom Benedito Gonçalves dos Santos, os fiéis saíram em procissão pelo centro, onde foi confeccionado o tapete de Corpus Christi. Caminhada de entrega nessa data cristã, que serve de inspiração. Agradecer a presença de Jesus na Eucaristia, porque ele é o nosso combustível, né? Enquanto o pessoal está brigando aí por combustível, o verdadeiro combustível é Jesus Cristo. Amém. Amém.